Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu vou estar gravando, tá? Aberturinha da caixa da 4 sessões que já chegou há muito tempo, mas a pessoa que, né, teve que dar um tempinho aí do canal, gente, porque meu esposo chega de embarque, ele fica muito pouco tempo em casa, tá ficando só 7 dias, enfim, aí eu fico com ele, né? Mas aí eu poderia adiantar os vídeos, né? Mas a pessoa que não tem tempo a nada, né? Enfim, minha casa também tá começando a ficar em obra, vai mudar tudo por aqui, né? E, gente, eu não tô gravando por conta disso também, e Miguel tá tendo aula online, né? Assim, da escola, em casa, então, muita coisa. Tem a faculdade que esse ano eu termino em nome do Senhor Jesus, né? Então eu tô ficando muito atolada. Mas, enfim, hoje eu vou estar mostrando pra vocês a abertura da caixa da 4 sessões, né? Eu comprei uma camisa também pro meu irmão, gente, só que eu não vou estar mostrando pra vocês porque eu já dei pra ele, foi presente, eu já dei pra ele, tá? Que é a camisa do Vasco, que que é aí pro pessoal do Vasco caindo, só meu esposo que não é flamenguista, né? Enfim, então eu vou estar mostrando agora pra vocês, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Deixa seu like, tá? O seu comentário. E se você é novo, se inscreva no canal, porque vai vir muito mais vídeos por aí. Eu sei que vocês gostam desse vídeo, se você tá aqui porque você gosta, tá bom? Beijo e bora lá pro vídeo. Então, meninas, eu já experimentei tudo, só que eu fui burra, né? Primeiro eu tinha que mostrar as peças pra depois eu experimentar, mas então esse vídeo vai ficar assim meio louco, tá? Então vocês me perdoem. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver, as peças já estão tudo, olha, essa que a pessoa já experimentou, já mostrou pra vocês. Só que primeiro vocês vão ver as peças, já mostrou na mão, né? Que é o certo, é o que eu deveria ter feito. Né, Mara? Mara é minha irmã, tá falando doida mesmo. Vamos lá, gente. Primeira pecinha aqui é esta blusa, tá? Ó, ela é assim, tá? Eu comprei na Quintess, obviamente, tá aqui, ó, pra vocês não dizerem que é a minha Quintess, né? O que dizia dessa blusa? Ela vem com esses babadinhos aqui na frente, tá? Garrapelo, que é uma beleza, então, né? Tem que tomar cuidado aí, gente, ó. Ela é assim, manga longa, ela tem um tecido mais grossinho, o tamanho dela foi M, e ficou super apertada na mim. Vocês vão estar vendo aí, eu experimentando ela, tá bom, ó? Assim. E, gente, vai estar a fotinha dela passando, se eu achar a revista, porque a revista já é antiga, tá? Que a pessoa, ao invés de guardar a revista, ela jogou no lixo, inteligência, né? O valor dela vai estar passando aí pra vocês, a foto, enfim. E o tamanho dela foi M, um engano que eu cometi, porque eu deveria ter comprado no G, só que como as blusas da Quintess, gente, são muito grandes, a forma é enorme, eu sei que eu já tô acostumada a comprar, e eu me dei mal nessa, e não veio o conjunto dessa blusa aqui, dessa blusa de free, que eu fiquei com muita raiva, porque, na verdade, eu queria mais a calça do que a blusa, bom? Então, e o tecido dela precisa ser mais confortável, gente, mas não é muito não, tá? É um grosso, mas sabe, assim, que não é muito confortável? Então é isso, né? Vou pegar a próxima aqui. Então, gente, eu tava desembolando as roupas limpas aqui, né? Deixa eu baixar mais aqui, pra vocês estarem me vendo melhor, né? Então, a próxima blusa também é da Quintess, essa daqui, ó. Vou jogar cheio da passagem. Essa daqui, vou tá deixando a imagem passando aqui, ou aqui, tanto faz. E ela vem com essa, esse negocinho aqui, né? Tipo a marca da Quintess, né? Que vem nas roupas, vem em todas as roupas. E, gente, eu me decepcionei muito com essa blusa. Ó, vou até chegar aqui pro lado. Por quê? Ó, ela é assim, tem esse tipo um elásticozinho, mas não estica muito não, tá? Então, vamos lá. Por que a marca você se decepcionou? Porque a blusa é muito fina, gente. Eu achei que eu ia pegar, eu ia pra Macuco, pra outro lugar, Friburgo. E ia tá, né? Ia tá muito frio pra eu poder usar isso. Só que quando ela chegou, essa blusa chegou aqui, foi a maior decepção, gente. Eu abri a caixa na rua pra ver todo mundo ver. Eu fiquei assim, putz, é isso aí mesmo? É isso aí mesmo. Foi caro essa blusa, não achei barata, tá? E, gente, ela tem uma linha aqui atrás, esqueci de mostrar pra vocês. Ó, vai até lá embaixo. E eu achava que tinha elástico aqui também, no finalzinho dela, e não tem. Era da calça, né? Inclusive, a calça não veio, eu fiquei super decepcionada, porque eu queria a calça desse conjunto. Mas foi até bom que não veio, né? Porque era cara e o pano é muito fino, tá? Mas ela esquenta, tá, gente? É um tecido que esquenta, mas é muito frio. Não, que frio, é. É muito fino, tá bom? Desembola aí, fia. E é isso, eu vi que ela é até transparente. Eu não sei se quando eu vestir ela aí pra vocês, eu já vou ter vestido, né? Eu não lembro, vai ficar transparente ou não. Então, vocês olhem aí, mas ó, ela é super transparente, né? Bosse na minha mão, colocando, eu não sei. Bom, minha roupa aqui tá bem rasgadinha aqui. A pessoa cheia de roupa vem gravar vídeo com roupa rasgada. Parabéns, né? Então, vamos lá. Tem alguém me ligando, recusar. São Paulo, Deus me livre. Vamos lá, gente. A próxima é esta daqui, tá? Também da Quintes. Acho que é pra trás assim, ó. Ó, ela tem essa estampinha aqui de animal print. Ela também é fina, mas essa aqui eu já sabia que ela era fina, tá? Dava pra ver na revista que ela era fininha. Mas o tecido dela, gente, é muito bom, tá? É muito assim, gostosinho, né? Ela é bem gostosinha de vestir, sabe? E eu pedi a calça. Só que a calça que eu vou mostrar agora pra vocês, eu não sei se ela é desse conjunto aqui ou se é da primeira blusa que eu mostrei pra vocês. Não sei, eu fiquei confusa. Mas acho que não é da primeira, não, tá? Mas ela é assim, né? Não é transparente. Ela também tem etiquetinha aqui da Quintes. Foi M. E eu gostei, gente, porque ela estica muito. Então, ainda bem que eu pedi o M, tá? E a segunda anterior que eu mostrei pra vocês deveria ter pedido no G também. Agora eu vou ficar mais alerta sobre roupa de frio na Quintes. Porque tem que pedir o meu número mesmo, né? Quer ser? Voltei, gente. Peguei a calça aqui pra vocês. E teve algumas meninas que botou assim no comentário. Mara, o seu número é G. Por que você perde M? Gente, como eu disse, eu tô na fase da reeducação alimentar. Eu já perdi 5 quilos, tá? Não parece, mas eu perdi. E eu tô indo devagar, gente. Gente, eu sei que eu deveria procurar um nutricionista, coisa e tal, mas eu não tô afim de procurar um nutricionista porque nem sempre dá certo e eu desisto do que eles passam. E o que eu tô fazendo agora tá dando super certo, né? Minha família até falou assim, Nossa, Mara, você emagreceu. Emagreci mesmo, gente. Então eu tô mantendo a dieta minha. Então tá dando certo, tá bom? Então sem muita falação, vamos lá para a calça. Esta calça aqui, tá, gente? Ela tem um elástico na cintura, que inclusive aperta. Muito bom, né? Tem bolsos funcionais, que é maravilhoso. A gente ama. E ela, gente, é em moletinho. O tecido dela é moletom. Acho que é moletom que fala, sei lá. E tem tiquitinho aqui, tem esse tamanho dela, é M, tá? Ó, e essa calça aqui é maravilhosa. Ó, ela vem com esses negocinho aqui, no finalzinho dela, ó. Tipo um elásticozinho também, para prender na perna. E ela é pretinha assim, gente, e garra bastante pelo também, tá? Ela não estica muito, mas é maravilhosa. É, o tecido é bem grossinho. E essa calça, eu gostei. Amei, I love you, né? Agora eu vou mostrar outra calça que eu comprei para vocês, tá? Que eu comprei para vocês, não. Eu comprei para mim, para vocês verem. É da Everhose, que fala. Deixa eu ver, gente, estou querendo falar inglês, né? Everhose. Acho que é assim que fala, né? Se não for também, vocês relevem. Então, né? Sou professora de inglês, eu falo inglês. Ó, eu comprei no tamanho M também. Ela estica bastante aqui, né? Mas... Não deu nem em mim. Ai, que delícia. Eu odeio quando isso acontece. Você fica na expectativa. E olha o que eu já tinha pedido. Umas duas vezes ela e estava em falta, né? Gente, a iluminação está uma porcaria, mas isso é leve. E ela não veio quando ela veio. Gente, veio linda. Ela é maravilhosa essa calça, ó. Olha a fenda dela. Ela tem fenda dos dois lados. Isso é muito bom, né, Mara? Sim, é maravilhoso. Só que não deu nem em mim. Eu fiquei chateada, mas eu vou estar experimentando para vocês verem o quanto ficou apertada, né? É que você esperar também, né, gente? Eu achava que pelo tecido dela, chicava para caramba. Só que eu me dei mal, né? E, gente, eu vou mostrar os sapatinhos, tá? Foi essa aqui, essa sandália. Tá deixando foto aí, mas eu vou estar mostrando melhor no pé, tá? Linda e maravilhosa. Amei a sandália. Ui, desculpa, gente, o barulho. E essa daqui que eu fiquei um pouco decepcionada pela cor, porque eu queria branca. E ela veio um nude mais caro, né? Pronto, gente. Agora eu posso respirar. Enfim, agora, né, vai estar passando a parte aí da eu mostrando o corpo para vocês, tá bom? Pronto, meninos. Coloquei. É a blusa, né? Conforme eu mostrei para vocês, ó. Ela tem esse elásticozinho aqui, né? Nos dois punhos, né? E, gente, o tecido dela é bem fino, né? Conforme eu disse aí. Ela ficou assim, ó. Eu queria muito com a calça. Né? Mas... Quantas situações tem dessa, né? Manda uma, falta outra. Né? E eu fiquei perda a vida. Gente, eu não estou usando sutiã. Eu não sei se está transparente. Eu acho que não, né? Tomara que não. E ela é bem curtinha, ó. Dá para ver que... Deixa eu ficar mais coisa assim, ó. Ela é bem curtinha. Tecido bem fininho. As costas dela é assim, tá? E ela esquenta, gente. Não parece, mas esquenta. E o tecido dela meio que pinica um pouquinho, tá? E é isso, ó. A cor dela é esse azul aqui. Bem mais forte, tá? Que está parecendo aí porque está... Eu estou sem cortina porque eu coloquei a cortina para levar. Porque do quarto eu só tenho uma cortina e da sala também, né? Então, não tem como eu fazer milagre. Mas, enfim, gente, ó. Eu pedi no tamanho... Não lembro, gente. Mas eu acho que eu vou ter falado aí com vocês. Ou senão eu deixo aqui. Tá? Ó. Bem quentinha, mas eu não gostei porque... Fina e eu achei que não ficou tão legal. Tá bom? Então vamos para a próxima peça. Gente, eu já voltei com essa blusinha aqui. Tá? Da Quintas. Todas as roupas que eu comprei, tá? Veram duas caixas para mim. A primeira... A primeira blusa que eu mostrei para vocês é a Quintas. Essa aqui também é, tá? Eu comprei essa blusinha já sabendo que ela era assim, bem fininha, tá? Mas ela também, gente, esquenta muito. Eu não sei se porque aqui o tempo está mais... Deixa eu consertar a câmera aqui. Né? Uma hora faz calor, outra hora faz frio. Tá bem esquisito o tempo aqui, né? E, gente, ó. Eu gostei, tá? O tamanho eu já vou ter falado aí para vocês. É porque eu estou... Primeiro eu estou experimentando. Depois eu mostro direitinho o melhor para vocês, tá? Vem com essa estampa aqui, Animal Print. Ela traz... Eu não sei se vai dar, mas ela é assim, tá? Retinha. Ela é super simples e esquenta, tá bom? E é isso, gente. Ó, a manga dela é bem longa. Ó, vem até aqui a manga dela. Ó, gente. Meu Deus. Mas, enfim, né? É isso. Eu gostei, tá? Tá aprovado. Eu pedi a calça que tem no conjunto lá da revista. Mas a calça também não veio. Nem do primeiro conjunto, nem da primeira blusa e nem dessa. Eu fiquei super chateada porque eu queria mais a calça, né? Mas, enfim... Bora lá. Então, gente, volto aqui com outra, tá? Outra blusa de frio. Só que essa daqui, gente, está me esmagando. Sabe por que é esmagando? Aqui vocês podem ver que está super apertado. Esse tamanho aqui é o M, tá bom? Ó, bem apertadinha. Aqui está quase me esmagando, meu super chola. Nem aqui, ó. Deixa eu subir porque eu estou de short, né? Está bem apertado. Na verdade, ela fica assim. Igual o elástico dela está assim, né? Não é para ela ficar assim, não. Tá, filha? E ela vem com esse babadinho aqui, como vocês estão vendo, sabe? E eu vou falar para vocês. Esquenta. Esquenta. Está quente? Está muito quente aqui, gente. Ela esquenta e está fazendo calor aqui. Não está muito quente, mas está calor. Então, eu estou quase derretendo e ela... Eu pedi um tamanho M. Por que, Mara? Peça um tamanho G. Seu tamanho G, coloque na sua cabeça. Gente, eu peço tamanho M na Quintess porque a forma da Quintess geralmente é muito grande, as blusas. Bom, para mim, é, né? Porque eu estou acostumada a comprar na Quintess e sempre vem as blusas muito grande, tá? No tamanho M. Eu pedi e me lasquei nessa daqui, né? Ó, ela é assim atrás. Não sei se está dando aí para vocês verem, tá bom? Ó. E eu achei ela bonita. E essa daqui veio com a calça. Graças a Deus. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Espera aí. Pronto, gente. Coloquei a calça desse conjunto. Eu acho que é desse conjunto, gente. Não sei se eu estou me confundindo, tá? Mas eu acho. E ela, gente, é uma calça em moletinho, se eu não engano, né? Eu vou ter falado aí antes para vocês. E ela vem com essa amarração aqui, só que não é funcional, tá, gente? Eu achei que era, mas não era, né? E é bom. Eu venho com dois bolsos aqui. Achei que ela esquenta super, tá bom? E, gente, só tem que tomar cuidado porque ela garra um pelo que é uma beleza, entendeu? Ó, vou virar as costas aqui para vocês. E eu gostei, né? Gostei muito. Gostei da calça. Pelo menos é essa calça que vem, né? Graças a Deus. Né? E esse aí foi o meu primeiro pedido, tá? Então, o meu primeiro pedido da 4 dações, que já chegou já tem um tempo, eu pedi as três blusas de free, conforme vocês viram aí, né? E a calça. E uma blusa para o meu irmão, só que a blusa eu já dei ali do Vasco, né? Enfim. Agora eu vou para a segunda abertura, né? Que vieram duas caixas. Essa aqui chegou também já tem um tempinho, tá? Então, pera aí. Pronto, gente, coloquei, tá? A calça, essa calça aqui, que tem uma fenda enorme, tá? Não tirei a blusa, não, porque eu estou preguiça. Ó, enorme dos dois lados, tá? Bem sexy. E eu já tinha pedido essa calça umas duas vezes, ela não tinha vindo, estava em falta. Mas aí ela veio, gente. Só que ela ficou apertada para mim. Deixa eu ver aqui atrás, ó. Não sei se dá para vocês verem. A pessoa caindo aqui. Estou bêbada? Não, não vou não. Ó, gente. E eu gostei dela, achei ela linda. Ó o busto da pessoa. Só que para usar ela tem que ser com uma cinta, né? Porque senão não dá. E é isso, gente. Eu gostei dela. O tecido dela é bem fresquinho. Eu acho que para o inverno tem que ser aquele inverno, não inverno, para usar. Porque no inverno não dá para usar, não, gente. Porque ela é muito aberta. Olha isso. Demais, né? Exagerado. Né? Enfim, gente. Agora eu vou mostrar os calçados. Ah, eu comprei um calçado agora. Vou mostrar para vocês. Comprei na primeira caixa, tá? É porque eu estou ficando meio retardada. Mas vou mostrar para vocês. Espera aí. Vou mostrar aqui, gente. Não, na segunda. Gente, eu comprei na segunda caixa. Estou ficando é doida. Ó, foi esse sapatinho aqui, ó. Que lindo. A cor dele é branca. Foi um pouquinho salgadinho? Foi. Vou estar deixando as imagens passando, tá? E eu amei essa sandália aqui. Eu não experimentei ainda. E o tamanho dela, gente, foi 37 da Visano. Ela tem essa amarração aqui. Vou estar colocando no pé, tá? Para vocês poderem estar vendo. E eu amei, gente. Eu queria uma sandália baixa assim. Porque eu não sei andar muito salto. Eu esqueci como é que roda, né? Aí a pessoa cai, trapeça, ó. Linda. Vou colocar no pé aqui. E vou mostrar para vocês. Mas antes... Gente... Estava até de baixo aqui. Eu comprei também. Pedi, tá? Essa daqui. Já até usei. Usei várias vezes. Essa aqui é linda, gente. Está super tendência, né? Essa sandália aqui. Só que com o bico quadrado. Essa aqui veio arredondado. Mas tudo bem. A única coisa que eu não gostei, gente. Porque eu achei que era branca. E essa sandália aqui não é branca. Ela é um nude, tá? Bem clarinho. Então, né? E o saltinho dela é quadradinho. Número 37, que é o que é o calço. Tá? 36 e 37. E ela ficou perfeita no meu pé. Ó. Linda, linda, linda. Maravilhosa. Super confortável. Vou estar colocando aqui no pé. E vou mostrar para vocês. Pronto, gente. Ó. Aproveita que eu estou com a calça de fenda. Assim, o sapatinho. Não sei se está dando para vocês verem muito bem. Mas, ó. Ele é lindo. Estou apaixonada nesse sapato. Eu já usei ele muito, gente. Ai. Eu estou puxando aqui com o tapete. Eita, está aparecendo demais. Ó. Lindo esse sapato. Super indico, tá? Para quem quer comprar. Já usei bastante. É muito confortável, gente. Isso aqui não tem como cair, não. Tá? Pelo menos eu não caí. Porque o saltinho é bem baixo, tá? Não sei se está dando para vocês verem direito. Mas eu mostrei aí para vocês. Como é que ele é, né? Agora eu vou estar colocando o outro para vocês verem. Gente, ó. Coloquei a sandalinha. Gente, ela não parece alta não. Mas ela é, tá? Nossa. E ela também é super confortável. Vocês ignoram minha unha aí mal feita. Tá? Olha, gente. Eu dei só uma raçãozinha dela aqui na frente. Com essa caidinha. E eu amarrei minha calça assim, gente. Porque senão nem dá para vocês verem, né? Então vocês ignorem aí, ó. Ela é linda. Meu Deus, que perfeição. Amei essa sandália. Já estou louca para usar. Eu não usei. E é a primeira vez que eu estou experimentando. E deu certinho no meu pé. Tá? E eu amei, gente. Vocês gostaram? Deixa aí nos comentários aí embaixo. Tá bom? E achei linda. Perfeita. Não me arrependi. Vou estar deixando fotinha do lado aí. Se eu achar, tá, gente? Porque essa revista já não está mais valendo. Tá bom? E eu amei. Então foi isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deixa seu like para mim. Seu comentário aqui é super importante. E passa lá no Instagram, tá? Que é arroba maragasparoficial. Passa por lá que eu estou sempre por lá. Falando com vocês, né? Entendeu? Então, deixa seu like para mim. Seu comentário. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá? Beijo. Tchau.